olá tudo bem então hoje eu vou fazer mais uma variação de motivo em ponto pipoca ok então aqui vou começar fazendo um laço mágico faça uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo 23 pontos baixos 3 correntinhas e vou repetir 123 pontos baixos 3 correntinhas e novamente um ponto baixo 2 e 3 uma duas três correntinhas e mais uma vez aqui um ponto baixo 2 e 3 e aqui para terminar uma correntinha duas correntes tinhas então aqui no primeiro ponto eu faço um ponto baixo tá eu vou começar nesse espaço uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui dentro desse espaço um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha então aqui eu pulo um aqui no seguinte eu vou fazer uma pipoca um ponto alto dois três quatro e cinco pontos altos vou pegar aqui no primeiro ponto do leque e puxa aqui tá a laçadinha uma correntinha nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos então agora eu vou repetir uma correntinha pulo um aqui no seguinte eu faço a minha pipoca aqui eu pego no primeiro ponto puxa a laçadinha faço uma correntinha e aqui no espaço eu vou repetir dois pontos altos uma duas três correntinhas e mais dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui para terminar eu venho aqui tá no espaço onde eu iniciei faço um ponto alto um dois aqui na terceira correntinha faz com um ponto baixíssimo venho nesse espaço e faço aqui um ponto baixíssimo e vou começar novamente sempre que eu for começar eu vou começar assim fazendo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui nesse espaço mais dois pontos altos então aqui essa parte sempre vai ser uma repetição e quando for terminar eu termino fazendo um ponto alto aqui e na terceira correntinha um ponto baixíssimo tá bom sempre assim então agora eu faço uma correntinha tá aqui nesse espaço de correntinha faço um ponto alto dois três quatro e cinco pontos altos pego aqui no primeiro e fecho uma pipoca faço aqui uma correntinha aqui na pipoca tá eu vou pegar aqui no meio e faço um ponto alto tá então aqui nesse espaço eu faço novamente mais uma pipoca aqui eu vou fazer a mesma coisa eu pego no primeiro ponto do leque e fecho aqui a pipoca e faço uma correntinha nesse espaço um ponto alto dois três correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos então agora é só repetir uma correntinha aqui nesse espaço ao lado da pipoca eu vou fazer aqui mais uma pipoca cinco pontos altos cinco pontos altos pego aqui no primeiro pego a laçadinha e puxo faço uma correntinha aqui na pipoca vou pegar aqui no meio da pipoca e aqui eu faço um ponto alto aqui nesse espaço faço a minha pipoca novamente aqui no primeiro ponto do leque puxa a laçadinha uma correntinha e aqui nesse espaço vou repetir novamente então é assim que vou seguir fazendo então aqui eu vou mostrar mais uma vez tá então olha só eu venho aqui nesse espaço onde eu iniciei faço um ponto alto então aqui eu conto um dois aqui no terceiro a terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo aqui eu entro nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas bem aqui nesse espaço e faço mais dois pontos altos tá então é uma repetição ok então aqui eu faço uma correntinha aqui ao lado da pipoca no espaço eu vou fazer outra pipoca tá então aqui eu vou fechar uma pipoquinha aqui eu vou fazer uma correntinha aqui na pipoca um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto faço aqui uma correntinha a não desculpa que não tem correntinha aqui no espaço eu faço aqui a minha pipoca tá então aqui no primeiro ponto alto do leque fecha que a laçadinha e agora sim eu faço uma correntinha tá bom e aqui é só repetir dois pontos altos no espaço três correntinhas e novamente mais dois pontos altos e só repetir uma correntinha aqui no lado da pipoca eu faço novamente a pipoca tá então aqui vai ficar a pipoca aqui onde tem a pipoquinha eu faço um ponto alto aqui no ponto alto aqui eu faço um ponto alto aqui em cima da outra pipoca um ponto alto aqui nesse espaço, a pipoca, faço uma correntinha e faço aqui o cantinho. Então, aqui é o seguinte, aqui eu fiz as seis correntinhas, os dois pontos altos, uma correntinha e a pipoca. Isso também não vai mudar, tá? O que vai mudar aqui, essa parte aqui, tá? O restante vai ser tudo igual, tá? Então, aqui, olha só, onde tem a pipoca, aqui, tá? Eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, tá? E aqui, mais um ponto alto. E aqui na pipoca, mais um ponto alto, ok? Então, é só aqui, tá? Aqui vai, cada vez vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Cada carreira que você for fazendo, vai aumentando mais dois pontos. Sempre aqui em cima da pipoca vai ficar um ponto alto, tá? E aqui no espaço, sempre vou fazer a pipoca. Então, essa parte aqui também não vai mudar. Então, é a mesma coisa aqui, só que eu tô fazendo ao contrário, tá bom? Então, aqui três, quatro e cinco, tá? Aí, eu pego aqui no primeiro, dou leque, fecho a pipoca, faço uma correntinha e aqui eu faço o cantinho. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Então, é só vocês seguirem fazendo assim, sempre. Na próxima carreira, você vai fazer até aqui, tá? Então, em cima da pipoca, vocês vão fazer um ponto alto e vai seguir fazendo aqui, ó, os pontos altos, tá? Em cima da pipoca, um ponto alto. Depois, no espacinho aqui, vai ficar a pipoca e depois vem uma correntinha e o cantinho. É bem bonitinho, né? As bolinhas que ficam ressaltadas. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!